Procurando bem Procurando bem Todo mundo tem piolho Ou tem cheiro de criolina Todo mundo tem um irmão Meio zarolho Só a bailarina que não tem Nem unha encadida Nem dente com comida Nem casca de ferida Ela que tem Não lisa ninguém Todo mundo tem remela Quando acorda às seis da matina Teve escarlatina Ou tem febre amarela Só a bailarina que não tem Não lisa ninguém Todo mundo tem remela Quando acorda às seis da matina Teve escarlatina Ou tem febre amarela Só a bailarina que não tem Medo de subir Gente, medo de cair Gente, medo de vestigem Quem não tem Confessando bem Todo mundo faz pecado Logo assim que a missa termina Todo mundo tem um irmão Todo mundo tem um primeiro namorado Só a bailarina que não tem Todo mundo tem um primeiro namorado Puxa atrás da orelha Vigote de gronzelha Calcinha um pouco velha Lá não tem O padre também Pode até ficar vermelho Pode até ficar vermelho Se o vento levanta a batina Reparando bem Todo mundo o tempo inteiro Só a bailarina que não tem Sala sem movilha Golpeira na vasilha Problema na família Quem não tem Todo mundo tem E aí